a galera elite com vocês não tá fazendo nada vamos aí derrubar uns bichos né caçadinha em redfeet falls aqui já dura um bom tempo rapaz vamos lá vamos lá vamos lá aí eu mostro na tela lá do que que eu tô falando vocês vão entender do que que eu tô falando tá enquanto caça em redfeet né cacei subi desci subir de novo ali na bota dos bichos e agora tô aqui desse lado desse lado do rio não nada nada 31 abates confirmado 16.500 metros rodada e olha o que eu achei olha o que eu acho e aqui ó ó e o de 405 né fazendo abates que essa bicha e com a 30 30 lones e cadê o bicho e eu acabei de avisar o passando ali ó e ela contou com na área olha lá lá ali eu vi olha que galhada bonita cara olha isso ali ó de 185 a 205 bicho marcando até 95 vou pegar uma foto melhor ó pronto pronto tem um tiro no coração né olha a última bala do pente né nada não ó 31 abates confirmado e sabe que ele tinha prevenido nas munições 30 30 ficou bem bacana aqui tô com mais de 900 abaixo nessa bicha caminhando para os mil e esse cara que quando eu sei na caçada faltavam 32 abate agora já falta mesmo a mãe a galhada de baixo para o ramo principal uma duas três quatro cinco seis sete pontas galhada de cima também uma duas três quatro cinco seis sete pontas fora o ramo principal né ou seja um dos maiores cauda branca e a gente encontro por aí sem dúvida o maior casa branca da caçada maior animal da caçada até aqui né logo confirmar e ver quanto que dá marco até noventa e cinco quilos deu noventa e um e tomei ó cento e noventa e um e isso olha cara nada mal nada mal podia ser maior né e sabe mais um caldinho branca de cento e noventa e um olhe né é um presente nada nada é muito legal ó é muito bacana aí o presentão o elite aí pra vocês aí da série raiz córica e já que estão vendo a galhada aí eu vou empalhar esse bicho eu tô gastando grana empalhar esse mas né vamos que vamos fala galera vocês que curtem o canal do elite brasil que traz sempre conteúdos do de ranta clássico calofuse primal sejam todos muito bem vindos não esqueçam de dar o seu like deixar o seu comentário e sugestões para o canal sobre caçadas e clicar no sinuzinho para receber atualizações e ficar ligado nas novas lives quem não se inscreveu ainda no canal o que está esperando vamos curtir esse mundo de aventuras fazer amizades e o mais importante ser feliz como diz o elite tô fazendo nada vamos derrubar uns bichos galera e é isso tome mais um no raiz córica fui fui eu eu eu